o peixinho o peixinho pequeno Ó Botou primeiro, hein Meu engenho, meu engenho Olha o tamanhinho, galera Olha o tamanho desse pinho aqui Garotinho aí Até 10, hein Vamos ver se sai mais um Ei Opa Vamos ficar, garoto Pegou, hein Olha aí o garotinho Bruto, hein Vamos ver quanto é que mede aqui Ah, é peixe de 20 e pouco Só daí é target Salvando a pescaria, hein É, peixe tá aí no meio da vegetação aí, né E eu tô mandando a target Lá dentro, hein Vamos seguir Ai Ai Ai, 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 ai Olha o peixe grande, hein Pega de novo, cara Ai Ai Já pegou E coquinha Rapaz, tá com fome, hein Tá com fome, cara Olha o target Ó Show de peixe, hein Só não saiu grande ainda, né Que não é uma região de ter muito peixe grande Mais uma hora parece Jolts Com azão lastreado Em meio a vegetação Olha lá como tá trabalhando, ó Isso aqui pra pegar o peixe no meio, hein E é top que se ele pegar isca Eu fiz com azol, né E na briga com peixe Não tem risco de ficar engatando É, garateia no mato, né Então é mais fácil de tirar Vou passar essa área mais alta aqui Trabalhar mais aqui na frente, ó Pense É uma estratégia top, hein Ó, boa, hein Bom, bom Você está filmando? Acho que tá O trabalho foi bom, hein Ó, é bom, rapaz Será que dá medidas? Acho que não Olha aí Ó, garotinho Quinto peixe de hoje, ó Na target, galera Show de bola, hein Ó, garoto Vamos ajeitar a target A piranha já deu uma bocado aqui, hein Ai Nossa, que ataque, hein Tá, que linda Ah, vou soltar o lado aqui na beira É bem pequeno Vamos ver se tem outro Vamos ver se tem outro Grande, grande Aí, peguei um grande, galera Peguei um grande, graças a Deus Peguei um grande Tava calminho ali Vem pra cá, cara Vem pra cá Vem pra cá Ó, o peixão, galera Nossa E aí, será que dá uma medida pra competir? Ah, tá tomando linha agora, hein Ah Na verdade, olha que eu peguei Olha que eu peguei Não, esse aqui vai ter que entrar no passar agora, galera Agora é que eu vi direito É um aranã top, hein Top, topzera Show de bola, hein Galera Show de bola Deixa eu afastar um pouco aqui Pra ter uma foto Com esse aranã Valeu Ei Não sei Mas eu vou já te falar Deixa eu soltar ele aqui Vai Foi Show de bola Aí Ah, garotinho Rapaz Deu pegar aqui, hein Acho que eu não vou nem medir, pessoal Pequeno Sousa 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 Sousa